Música Salve rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, no vídeo de hoje trago mais um videozinho top aqui pro canal Então mano, já vai se inscrevendo, vai deixando seu like e ativando as notificações Demorou? Então rapaziada, mano, tamo aqui pra esse vídeo top que eu trago pra vocês Daquele modelo, igual eu sempre trago os videozinhos top E mano, acabei de dar o talentão na Saveiro Daquele modelo, dei o talentão nela Que tá no próximo vídeo, né? E bom, mano, eu queria falar sobre o som pra vocês Pra quem lembra que eu tinha aquele madeiramento lá que eu ia montar na Saveiro Eu montei, mano Mas ainda faltam algumas coisas que, sabe, infelizmente não deu pra montar agora, mano Mas a gente vai montando de pouco em pouco e espero que vocês entendam meu lado Então rapaziada, mano, já montei o fogo de porta, já montei sim, mano Olha aí Mas já tá com toda a feação passada, já tá com o motorzinho já no jeito, entendeu? Tá tudo isolado, tudo bonitinho, entendeu? E bom, mano, eu tinha uns 869 A gente fez os testes nele pra gente colocar na porta, né? Pelo menos ia lotar um e deixar só com 869 E mano, acabou o seguinte, velho Acabou que todos os 869 estavam queimados Na Saveiro, quando eu tinha a traseirinha, como vocês sabem Tava funcionando, mas ainda foi testar e tava tudo queimado Então ela colocou esses dois tweeters aqui JBLzinho, booster Mas isso aqui é tudo provisório, tá rapaziada? Eu vou trocar tudo, vou pôr os meus novos, tudo novo Vou colocar os tweeters tudo igualzinho, bonitinho A travinha vai vir aqui A gente só montou pra ver como que ia ficar, entendeu? Mano, forro finíssimo Fininho, fininho, fininho Olha aí, mano Top Encaixou perfeito na Saveiro Olha aí Certinho, certinho, certinho E pra quem não sabe, esse madeiramento eu comprei do Murilo E a Saveiro dele é uma Saveiro G4 Então eu não sabia que tinha que fazer algumas modificações no forro Por isso até, rapaziada Que eu tô sem o forro do lado esquerdo Pelo seguinte fato que teve que fazer algumas alterações Na G4, não tem essa voltinha aqui que tem lá do outro lado, entendeu? Aí vai ter que fazer um recorte aqui e tal Vai fazer um trabalhinho lá que já tá fazendo, tá ligado? Aqui ainda continua todo o mesmo aparelhagem Eu não mudei nada Ali eu tô sem o forro por enquanto, entendeu? E aqui, rapaziada, tá o porta-módulo Top, top, top Eu vou deixar algumas demais pra vocês Que o Giovanni lá, quando tava montando Filmou pra gente Bom, rapaziada, o porta-módulo Basicamente ficou desse modelo Desse jeitinho Com o acabamento tudo aqui em cima Tudo bonitinho Lá tá a Power On pra voz E aqui tá a digital 1600, tá ligado, rapaziada? Tudo cabeamento, tudo bonitinho Tudo bem feitinho O adesivão eu acabei colando aí Aquele outro que eu tinha Nem vocês sabem, né? Aqui eu pretendo pôr um crossover Pretendo pôr um sequenciador Um LED aqui Entendeu, rapaziada? E eu tenho um LED ali parado Que é pra pôr aqui, ó Tá vendo? Pra pôr daqui até lá Porque aí de fora vai dar pra ver aqui O LED aceso Tudo bonitinho aqui Iluminando até o adesivo aqui, né, mano? Então, rapaziada, montei isso Montei as potências tudo no lugar Com aquele cabeamento tudo novo Que nem eu mostrei pra vocês Mas no cabeamento tudo zero Aqui, rapaziada O terminalzinho aqui Tudo passado aqui Aqui, rapaziada Terminalzinho aqui Tudo passado Com cabo de 35 vermelho Indo lá pro fundo, né, mano? É, a gente Eu Pra quem sabe Eu tinha a bateria Aqui No lugar onde tá essa digital Aqui O forrinho aqui top, mano Eu tinha a bateria ali E foi o seguinte A gente teve que passar ela aqui pra trás Porque eu preferi, né? Ela tá aqui pra trás Com um postivo negativo aqui conectado E a caixa teve que chegar pra trás Então, mano A caixa chegou mais ou menos Um palmo Um palmo assim pra trás Aqui Tá mais ou menos aqui O final dela Entendeu? A relação aqui Tá vendo? O final dela tá mais ou menos aqui Então a lata aqui atrás Tá tremendo tudo, rapaziada Tremendo tudo, tudo, tudo Mas, mano Eu gostei até bastante Do resultado do grave Entendeu? Mudou um pouco Mas Eu gostei até bastante Do resultado do grave Agora tô carregando a bateria Tudo bonitinho aqui na parte traseira Não tem perigo lá dentro De cair alguma coisa no polo Entendeu? Tá tudo bonitinho Tudo organizado ali no porta-móbulo Olha que nem eu falei pra vocês Falta colocar o forro de lá Porque tá fazendo algumas alterações Vai fazer um negócio bonitinho Entendeu? Vai fazer algumas modificações No som da saveira, mano Eu pretendo trocar essa caixa De quatro graves aqui, rapaziada Então já quem tiver já interesse Já pode comentar aí Porque eu tô vendendo ela também E os graves de mil Então Porque eu quero colocar os quatro graves Tudo igual E uma caixa própria pra eles Porque pra quem não sabe, rapaziada No som ele não toca 100% Pela questão que os graves não são iguais Primeiramente E o segundo Essa caixa não é pra nenhum desses graves Que você tá tocando aqui, entendeu? Ali atrás dessa caixa é mais alta Então ele perde qualidade Perde potência, tá ligado, rapaziada? Mais bateria, potência Essas coisas eu tenho tudo pra tocar bem Só falta realmente essa questão, mano Levantei essa aveira novamente Pra quem não viu, rapaziada Levantei essa aveira novamente Porque não tava dando pra andar Daquela altura, né, véi? Pela questão que tem passando muito Aqui na minha cidade Só deixa eu colocar isso aqui dentro E eu tenho que comprar uma loninha nova, rapaziada Tô falando isso já faz uns dois meses, né? Mas essa aqui já tá aguentando até hoje Comprar uma loninha nova Aí o forrão, mano Abrindo bonitinho A porta realmente fica bem mais pesada Ainda nem tá com 69, não tá, hein? Mas a gente tá montando de pouco em pouco Já consegui os tweeter aqui Só falta os 69 meses Que a gente já vai conquistar em breve Rapaziada, mano Novidades pra vocês O LED Que é pra colocar aqui Igual eu falei pra vocês Já tá aqui, mano Já tá no jeito É... Eu só não coloquei Porque eu não tenho cola E falta de tempo também, né? Eu tô até com alguns cabeamentos aqui Tô até com alguns cabeamentos Mas olha aqui o LED Esse aqui é o LED, rapaziada Tá vendo? Aquele LED 3D E ele é que na ponta aqui Já tem um tic taczinho Pra liga e desliga dele, tá ligado? Então, mano É só colocar, ligar e desligar Mas tô com falta de tempo Então lá pela semana que vem Essas coisas A gente já monta o forro Já termina o acabamentinho ali Já deixa tudo no lugar certinho Pra gente só pegar Quando comprar o 69 Conectar no lugar E fazer aquela regulagem top, tá ligado? Eu também tô precisando Um crossover, mano Pra quem não sabe Eu também não tenho crossover Só tenho as duas potências Tocando tudo Então eu já vou colocar Um crossoverzinho Ou um processador, né, mano? Mas por enquanto Não vou pôr um processador de áudio Porque é 200 reais Só pra regular, mano E eu tô precisando De 69 por enquanto Então não adianta Comprar uma coisa muito cara Que custa muito pra regular Quando for um menor Quando eu tirar a bateria Eu vou ter que fazer Regular a atitude de novo Então não compensa Por enquanto pra mim Mas, mano É isso daí, rapaziada Basicamente O som é esse, mano Eu vou Só realmente Dar uma partida nela ali E pôr pra tocar um pouquinho Aqui pra vocês Pra vocês verem A pressão que tá, né, velho? Aqui tá chacoaiando tudo, rapaziada Só bora lá, então Prontinho Já tá no jeito, rapaziada Funcionando Aqui tá no jeito, rapaziada 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 Rapaziada, fala pra mim, tá forte ou não tá, mano? Ha, cê tá doido, rapaziada, mano Sonzinho é esse, tá tocando demais Esse portão e esse daqui, rapaz, cê tá passando mal nesse negócio Assim que não é ver que o grave tá forte, assim que vê que tá bom Então, mano, cada dia mais a gente vai evoluindo, vai, mano, pôr esse trem pra tu vá, tá ligado, rapaziada? Mano, os alarmes também passam mal, passam mal Então, rapaziada, mano, esse daí é o somzinho que eu montei nessa abelha Forrão de porta lá, ainda a gente tem que fazer muita coisa neles, né? Tem que ainda mexer em muita parte do carro Aqui já tá, já tá passando mal essa tampa traseira aqui Mas aquele modelo Vamos fazer o seguinte, mano, vamos abrir esse portão Passa ela aqui pra fora Deixa ela mais ou menos aqui Que eu vou levantar ela no macaco ali à frente dela Pra ver o que que tá acontecendo Porque, mano, tá batendo na frente dela inteirinha, velho Não sei o que que tá acontecendo Eu vou ver se eu vou trocar a suspensão dela Ou voltar pra suspensão de rosca, tá ligado, rapaziada? Sem enrolação, esse foi o vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Compartilha com seus amigos E tamo junto, rapaziada, mano Daquele modelo Espero que vocês curtam realmente Se inscreve aí Ativa o sininho E tamo junto, mano Conteúdo agora quase todo dia Só bora, rapaziada E aí E aí E aí E aí E aí E. E aí E aí Obrigado.